Fala, Loucos, pois Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, neste quartinho de oração, com o coração ardendo de vontade de abençoar você. Hoje nós queremos falar sobre quando não valorizamos o que temos. Se não valorizamos o que temos. Gente, o povo de Israel, no deserto, eles nunca valorizavam o que tinham. Eles tinham pão caindo do céu, eles tinham a nuvem de glória, eles tinham o anjo que os acompanhava, mas eles reclamavam o tempo todo. Mas sabe onde tudo isso nasceu? No Jardim do Éden. No Jardim do Éden, haviam milhares de árvores. Qual árvore que o povo quis? A que não podia. A que não podia. Ao invés de valorizar as árvores que eles tinham, eles resolveram que eles queriam a árvore proibida. O ser humano é assim, tem um celular, ai meu celular não é bom, eu quero um celular melhor, eu amo aquilo que eu não tenho. Eu tenho um marido, ai meu marido não é o bom, o marido da fulana que é bom, né? A minha igreja, a minha igreja não é a boa, a igreja boa é o... A gente é assim com quase tudo na vida. Nós nunca valorizamos o que temos. E aí nós criamos uma cultura de resmungar, resmungar, uma cultura de reclamar. Sabe o que é resmungar? Ficar fazendo um barulho baixinho, chato, resmungando, cochichando. É isso que o povo de Israel fazia dentro das tendas. Ai, Deus trouxe a gente pro deserto, pra gente morrer de fome. É, onde tem água. Ai, o wi-fi tá ruim. Moisés, eu não vou muito com a cara dele. Era isso, era isso. E nós, muitas vezes, estamos vivendo exatamente dessa maneira. Agora eu te pergunto. Por que Deus te daria o que você ainda não tem, se você não é grato por aquilo que já tem? Pra que Deus vai te dar mais coisas pra você reclamar delas, se você não aprendeu a ser agradecido pelas que você já alcançou? Seja agradecido pelo que você tem hoje, pelo que você faz hoje, pelo lugar onde você está hoje, pelas pessoas que estão com você hoje, pra aí, então, Deus ter prazer em te dar aquilo que você está pedindo. Mas nós temos que parar com essa valorização do que não temos. Ai, eu não tenho? É tudo que eu amo. O que eu tenho? Ai, que preguiça da minha família. Ai, que preguiça da minha igreja. Ai, que preguiça do meu país. Ai, que preguiça do... Não, não, não. Não. Valorize. Valorize. Agradeça. Crie uma cultura de ação de graças, de louvar, de celebrar, de dizer, Deus, eu te agradeço pela roupa que o Senhor me deu. Eu agradeço pelo celular. Ele não é o melhor, mas ele é o celular que o Senhor me deu. Eu te agradeço, Deus, porque eu deito numa cama e durmo. Crie essa cultura na sua vida de agradecer. Pelo que você já tem. Que aí você vai ver Deus tendo prazer em te dar o que você ainda não tem. Deus, eu abençoo cada vida que me assiste. E eu peço ao Senhor, nos dá essa cultura da valorização do que já temos. Não deixa não, Deus. Nós temos que perder as coisas pra valorizar. Ficar só olhando pra longe e falar, Ah, e aquilo lá é que eu amo, mas eu não tenho. Ah, e aquilo? Não, não. Que a gente valorize o que tem agora. Pra aí o Senhor acrescentar à nossa vida aquilo que nós ainda não temos. Faz isso conosco, Pai. E não deixa sermos como o povo de Israel, que por agir de forma contrária, acabaram morrendo no deserto. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, me dá aquele like aí, se inscreve no meu canal, né? Assina aí o meu canal, manda esse vídeo pra todo mundo que você ama, passa na loja do Lucinha, adquire esse livrão, O Despertar da Leoa, da pastora Lisa Bevere, maravilhoso livro para as mulheres, tem camisetas como essa, I Love Israel, né? Tem muitas bíblias, mais de 150 títulos de livros, e nas compras acima de 170 reais, o frete é grátis pra todo o Brasil. Também se você quiser conhecer Israel, a Terra Santa, nós temos três caravanas pra lá, marcadas. Dá uma entradinha no meu site, viajacolucinho.com.br, e dá uma navegada lá no roteiro, e comece a orar, você vai ver que Deus vai abrir portas pra você e conosco nessa viagem linda.